Na zona industrial do Barreiro, há uma fábrica com mais de 60 blindados a apodrecer que já deveriam estar ao serviço das Forças Armadas. A fábrica equipa está parada há quase um ano, com mais de 150 funcionários a receber subsídio de desemprego, por causa de um diferendo que opõe esta empresa a uma outra americana, a quem o Estado português comprou 260 carros de combate, Pandur. O dono da fábrica equipa, que reclama cerca de 100 milhões de euros em contrapartidas à Asteir GD, diz que este é um verdadeiro caso de polícia, pior que o processo dos submarinos. Já não há barulho de serras, nem de máquinas de soldar, nem vozes de operários. Apenas o silêncio e o abandono. A fábrica, que já foi um dos maiores empregadores do Barreiro, é agora tão só um armazém fantasma, onde repousam as carcaças de dezenas de carros de combate. Neste momento em produção estão cerca de 60, nos vários estados de produção, com as armazéns cheias, com todo o equipamento. Para o desemprego foram mais de uma centena e meia de operários, muitos em situação difícil. Há cinco anos e meio havia música e passadeira vermelha para a inauguração da unidade que ia produzir os Pandur, os substitutos dos velhos Chaimite, no Exército e na Marinha. A decisão de comprar a gigantesca frota de blindados tinha partido do governo anterior, mais precisamente do então Ministro da Defesa, Paulo Portas. O contrato de fornecimento acabou por ser assinado a 15 de fevereiro de 2005, a cinco dias das eleições que levariam Sócrates ao poder. Por 260 veículos de guerra, o Estado português aceita pagar à empresa austríaca Steyr, comprada depois pela americana General Dynamics, mais de 344 milhões de euros. Mas o contrato de fornecimento estava preso a um outro contrato, o das contrapartidas. Neste, a Steyr GD assumia proporcionar à economia portuguesa contrapartidas no valor de 516 milhões de euros, no prazo de nove anos, ou seja, até 2014. Extinta já por este governo, as contrapartidas representavam investimentos diretos ou negócios que as empresas adjudicatárias estrangeiras estavam obrigadas a fazer em Portugal, como compensação pela venda de equipamentos militares. No caso dos Pandur, um desses programas de investimento previa que a construção de grande parte dos veículos, 219 mais precisamente, fosse feita em Portugal, numa empresa portuguesa. A FAB Equipa acabou por ser a beneficiária do projeto, depois de uma primeira tentativa falhada com a GOM, gestão de operações metal ou mecânicas. A empresa de Francisco Pita, também piloto de todo o terreno, dedicava-se até então à construção de semir-rebox. A fábrica já existia, nasce para o programa Pandur, ou renasce para o programa Pandur, e em 2006, quando nós assinamos o contrato, estávamos plenamente convencidos que o programa Pandur ia ser algo muito importante na economia portuguesa e ao mesmo tempo na criação de emprego. Para além da produção dos Pandur, a FAB Equipa ficaria beneficiária de outros 3 programas de contrapartidas. Incluía a reabilitação da empresa portuguesa, a transferência dos conhecimentos técnicos e licenças, a exportação de veículos para outros países e a manutenção dos Pandur, no período de garantia. Dos 4, apenas um está de pé. Mantivemos uma linha de cerca de 20 trabalhadores na área das garantias, porque já tínhamos entregue mais de 150 carros, era fundamental que esses carros tenham sido entregue às Forças Armadas Portuguesas, fossem garantidos e tivessem manutenção. Desde setembro, que fomos forçados a congelar a produção, a GD, nessa altura, também deixou de pagar à FAB Equipa. Nós tínhamos um contrato tipo back-to-back, muito respeito ao pagamento. O Estado português pagava à GD, a GD pagava-nos a nós. Nós, sendo ele mais fraco, a GD entendeu que a melhor forma que tinha de pressionar o Estado português a pagar era não nos pagar a nós. Este imbróglio entre o Estado, a Stair GD e a FAB Equipa dura há meses sem uma solução à vista. Há si que o Ministério da Defesa garante que Portugal já pagou 233 milhões de euros ao fornecedor, mas que ainda deve outros 131 milhões. O Ministério diz, no entanto, que a empresa americana está em falta há vários anos pelos atrasos consecutivos na entrega dos blindados, tendo já sido notificada uma meia dúzia de vezes. O anterior governo chegou a ameaçar com a rescisão de contrato, mas não passou disso. Nesta altura, faltam ainda entregar 90 viaturas. Mas apesar dos incumprimentos, tanto no fornecimento como nas contrapartidas, ainda há pouco mais de seis meses, a empresa recebia do Estado português um cheque de 7 milhões e 300 mil euros para abater na dívida. Com dezenas de pandura a ganhar ferrugem, o fabricante não aponta só o dedo à Stair. Considero o Estado, neste momento, um bando de malfeitores, porque é impensável, impensável, que os vários Ministros da Defesa que passaram naquela pasta não percebessem ou não quisessem perceber o programa Pandura. É um processo que também temos conduzido com muito cuidado deste Mamos Posse. É um processo delicado do ponto de vista jurídico, que tem também diversas consequências. Estamos em negociações com o fabricante, porque a nossa relação direta é com o fabricante, e quando elas estiverem concluídas... Mas quando é que espera que isso aconteça? O mais depressa possível, como pode imaginar. Em relação à fábrica, ao abandono da fábrica? Para já, a empresa portuguesa prepara-se para entrar com a segunda ação num tribunal arbitral contra a Stair. Não queremos defraudar a economia portuguesa nem no euro. Portanto, tudo aquilo que são os nossos contratos, que são mais de 100 milhões de euros, vão ter que ser cumpridos. E se serão cumpridos a bem ou a mal? A bem seria ao Estado conseguir, juntamente com a empresa e com a GD, levar isto a um acordo em que tudo ande normalmente. A mal, tribunal arbitral, todos os meios coercivos que temos ao nosso dispor e lutaremos até a última nossa gota de sangue pelos direitos que temos. As suspeitas com os contratos do Pandur já chegaram entretanto ao Ministério Público, que nesta altura estará a decidir se avança ou não com uma investigação no mesmo departamento, que já investigou outro caso polémico de contrapartidas. Eu acho que o programa Pandur é muito mais complicado que o programa dos submarinos. O programa Pandur, no dia em que se souberem as verdades, irá ser uma total surpresa para o país. O programa Pandur teve vicissitudes desde as suas géneres até agora, que são de facto casos de polícia todos os dias. Pandur, no dia em que se convenção. Então, a próxima etapa料 se inhabitem o lancement. O Randy é um dos de todasATION,